Na noite de terça-feira, o Mutum Prev realizou em Assembleia a prestação de contas do ano de 2018. A reunião contou com a presença de servidores públicos municipais. A reforma da Previdência Social também foi tema na Assembleia. O advogado do Mutum Prev esteve presente e falou da importância de esclarecer aos servidores alguns pontos da reforma. Um momento tenso agora que o Brasil está passando, referente à reforma da Previdência, está mobilizando todos os setores da sociedade, porque vai impactar realmente todos os setores da sociedade. Hoje eu vim aqui para tratar sobre o assunto para os servidores públicos, porque vai impactar também no regime próprio de Previdência e logo vai ser repassado essas informações para os servidores aqui do Mutum Prev. Cerca de 1.300 servidores são segurados pelo Mutum Prev, no regime próprio de Previdência Social. A coordenadora do Mutum Prev destacou as conquistas da instituição implantada há poucos anos no município. O Mutum Prev foi criado em 2015, ele é o RPPS direcionado apenas para os servidores de Nova Mutum, os servidores efetivos, concursados. Então nós viemos justamente para isso. Além de deixar como que está o quadro da Previdência nessa reforma, o que vai acontecer, o que deixa todo mundo preocupado com o futuro dos nossos filhos também, o nosso, tudo, o Mutum Prev vem como esse ato de transparência mesmo, diretamente com os servidores, os seus servidores, os seus segurados, e falar como que foi 2018. Graças a Deus tivemos um ano muito bom, um resultado muito bom, bastante economia, bons rendimentos, ótimas aplicações e muita melhoria. Eu acho que é só o começo de um grande caminho que nós vamos percorrer aí com o Mutum Prev.